Boa tarde, com a presença dos reitores da URGS, Carlos André Ruiões Mendes, da PUC, irmão Edilácio Teixeira, e da Unicinos, o vice-reitor, padre Pedro Guilherme Gomes, iniciamos o encontro da Aliança para a Inovação. Nesta tarde, será apresentado um relato geral das ações da Aliança e dos projetos do Parque Alegre, com participação da Aliança. Teremos a apresentação de cinco projetos. Projeto Instituto Caldeira, Unicinos, DEM, EIC, Sistemas e Inovação, Projeto POA 2020, Projeto SAC-INTS e Projeto Masterplan 4D. Convidamos para suas falas de boas-vindas o vice-reitor Lão Unicinos, padre Pedro Guilherme Gomes, em seguida o reitor da PUC, irmão Edilácio Teixeira, e encerrando o reitor da URGS, Carlos Alexandre, do dois meses. Agora sim, até parece que a gente não está acostumado com isso. Muito boa tarde a todos e a todas. me devia estar aqui. Eu gostaria de saudar primeiro o professor Carlos Bulhões, Carlos Andrés, o reitor da URGS, e na pessoa do reitor Carlos, saudar toda a equipe diretiva da URGS, os pró-reitores aqui presentes. Saudar o irmão Edilácio, grande amigo, e na sua pessoa saudar todos os representantes da PUC. Uma saudação muito especial ao professor Luiz Carlos, e na pessoa dele, saudar todos os envolvidos na equipe do nosso pato. Olha aí, né? O manastrinho, o domicílio, o professor Jorge Aldir, e os demais membros da equipe. A gente sabe que eu tinha que falar cinco minutos, no máximo, ele ia ser 300 segundos, isso é muito tempo. Mas eu queria dizer o seguinte, que para o ensino, é uma alegria muito grande estar presente neste momento, fazer parte deste projeto, que é vital, não só para a cidade de Porto Alegre, mas ela é também, esse projeto é também um sinal de que é possível as universidades se unirem em busca de uma resposta para a comunidade. Está sendo, esse é o momento, e a pandemia está nos dizendo, que as universidades devem tomar a iniciativa das propostas, não só ser reativas de coisas, ou, que pior ainda, ficar de fora julgando, sem se comprometer. Então, isso é fundamental. e isso é um trabalho em conjunto, as três universidades, no caso, as grandes universidades do Brasil, a CUC e o ensino, estão entre as quatro, mas melhores universidades, particulares, não confissões do país, e Porto Alegre tem a graça de ter duas delas. São poucas as cidades que podem dizer isso. Então, isso é importante para nós. O fundamental dos projetos a serem realizados por Porto Alegre. Nós estamos tentando sair da torre de Marfim, faz dois anos que estamos caminhando, isso é um processo, não acontece de uma hora para a outra. Estou reafirmando a saudação muito especial do padre Marcelo Fernandes e Aquilo, que é o rei Trocão do Círculo, grande incentivador e parceiro dessa aliança, mas que não pode estar presente. E eu me permito, para terminar, fazer uma analogia com o texto bíblico do Antigo Testamento, que diz assim, Feliz a nação, os judeus é o Senhor. E eu diria para nós o seguinte, Feliz a cidade que tem três universidades do Porto, da PUC, da URBIS e da Unicípio. E mais, Feliz a universidade que pode contar nos seus quadros pessoas do que late desses que estão conosco fazendo, levando adiante esta aliança. São poucas as universidades no Brasil que podem dizer essa anúncia aqui. Então, a Unicípio se sente feliz de estar aqui e retocar nos irmãos do lado, fazendo parte desse pacto, porque isso faz parte da nossa hipoteca social com a renda do nosso movimento. Então, eu parabenizo a todos que já oraram aqui aqui e desejo a todos nós um bom encontro. Obrigado. muito boa tarde a todos. Senhor, doutor, Carlos Malhões, doutor, doutor, padre Pedro Gomes, vice-reditor da Unicípio, pró-reitor de inovação da URSS, professor Geraldo Gomes, pró-reitor da Academia da Unicípio, professor Alsonio Barostrim, sub-intendente de inovação da PUC, Jorge Aldir, nosso coordenador da graça, professor Luiz Carlos Pinto, vice-pró-reitor de Relações Internacionais da URSS, Maurício da Silva. Heitor, gostaria de dizer que alegra-me muito este encontro na URSS, a sua acolhida, a acolhida da SUIC, professor Geraldo Jó, e me alegra muito saber que ambos passam a integrar este grupo que lidera a Aliança para a Inovação. A experiência de vocês e a força de uma instituição como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, aliada com a história e a construção desta aliança, não tenho dúvida, fortalece nosso propósito de transformar Porto Alegre em uma referência nacional em inovação e empreendedorismo, potencializando conexões locais, nacionais e internacionais em prol do desenvolvimento social e econômico. Desde o início, temos afirmado que a Aliança busca transformar a cidade em um polo gerador de novos empreendimentos de base tecnológica e startups, atrair novos investimentos, reter talentos no ecossistema de inovação da capital, avançar em ações estruturantes da cidade como a viabilização de espaços urbanos adequados e com incentivos direcionados à atração de empreendimentos inovadores e criação de espaços modernos para viver, morar e trabalhar. Nesses dois anos, diversas iniciativas foram planejadas e muitas já executadas. Não tenho dúvida de que seguimos agora para um período de consolidação da Aliança, mantendo os compromissos assumidos e com a possibilidade de pensarmos também em direção ao novo. Até porque o ano de 2020 tem nos mostrado que a capacidade adaptativa, a flexibilidade e a criatividade são fundamentais diante dos desafios que se nos apresentam. A auguro que sigamos desenhando o futuro com projetos concretos e efetivos ancorados no presente, tornando o lugar onde vivemos um lugar melhor, cuidando da nossa casa comum e qualificando as nossas relações humanas e institucionais. Muito obrigado. Aplausos 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 O reitor da PUC Bomé Bilásio Francisco Borges Teixeira O vice-reitor da Unicínios Padre Pedro Gilberto Rômes O ministro representante do nosso pedido Padre Marcelo O professor Geraldo Pereira Jotes Proreitor de Inovação em Relações Institucionais da Unicínios O professor Jorge Luiz Nicolás Aldir Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC O BRS O professor Alsonio Valestrinho Proreitor Acadêmico e de Relações Internacionais da Unicínios Ao cumprimentar os senhores Cumprimento a todos nesta cerimônia Resiste também a minha imensa alegria de estar recebendo colegas reitores aqui no nosso espaço Eu tenho certeza que além da minha alegria enquanto indivíduo é a alegria de todos e de toda a nossa universidade Cabe aqui relembrar e reafirmar o compromisso assinado no dia 9 de abril de 2018 entre os reitores da UICS da PUC e da Unicínios através de um convênio para a criação da Aliança para Inovação em Porto Alegre cerimônia essa na qual eu e vários colegas aqui estarão todos presentes essa união tem como objetivo transformar a capital em um polo gerador de novos empreendimentos de base tecnológica e start-up conforme o Fuzinho já foi previamente atraindo novos investimentos e retendo talentos na região é um som e é preciso viver os sonhos e a certeza de que algo vai mudar e melhorar as melhores coisas da vida são vistas sempre com o coração por isso podemos escolher entre apenas sobreviver ou desfrutar a sobrevivência semeemos um pensamento e colheremos um desejo semeemos um desejo e colheremos uma ação semeemos uma ação e colheremos o fruto de nossos desejos acreditemos em nossos sonhos pois quando a fé e a experiência estão juntos não existem limites para os sonhos a aliança para a inovação do Porto Alegre é um desses sonhos é um desses sonhos para que as pessoas sejam a diferença aqui temos que dar oportunidade a todos os sonhos nós queremos que as pessoas tenham sim a possibilidade de desenvolver um negócio próprio em cima da inovação com possibilidade da união de grupos trabalhando em prol da comunidade nós precisamos nós precisamos da oportunidade aos jovens para que se sintam confortáveis na nossa cidade a cidade de Porto Alegre que inclusive é o nome da aliança para não dizer o nosso estado um ambiente inovador é a parte essencial para essa evolução de qualquer processo seja da educação de uma criança ou do desenvolvimento de um novo produto os grandes responsáveis pelo desenvolvimento de toda a tecnologia mundial estão localizados em grandes polos espalhados pelo mundo certamente a aliança tem sim condições de sonhar e potencializar o que cada um faz criando novas oportunidades de fazer juntos permitindo que o Porto Alegre se torne um desses polos de inovação nossas instituições entre outras no nosso estado formam profissionais altamente competentes e qualificados que precisam ter espaço para se fixar para fazer para criar e para sonhar em ambientes de prosperidade no nosso mundo as nossas instituições são esse mundo este é o nosso compromisso para com a nossa sociedade desejamos a todos que cada vez mais a exemplo da nossa aliança frutifique em cada um de vós uma semente visionária através do empreendedorismo e da inovação com o plano que todos nós continuemos juntos e tenhamos todos um excelente encontro com os trabalhos que vão acontecer hoje aqui na tarde de hoje meu muito obrigado agradecemos aos reitores Carlos André e irmão Edilazio vice-reitor padre Pedro em continuidade ao evento convidamos o pró-reitor de inovação em relações internacionais institucionais da URB Geraldo Pereira e outros para concluir o evento boa tarde a todos dando continuidade ao evento gostaria de chamar aqui o nosso querido colega amigo professor Alsonio do palestrinho para dar as boas ventas e sua salvação boa tarde a todos primeiro agradecer Geraldo aí pela iniciativa bacana a gente estar aqui na URGS começar a voltar a vida universitária mesmo nesse tempo que a gente está muito isolado né Geraldo começar a ver pessoas numa sala num auditório e a gente começa a trazer algo algo positivo aí de uma retomada para nós da Unicinos é uma alegria muito grande de Geraldo estar aqui vendo toda a afirmação que a nova gestão da URGS o reitor Budon e você como o reitor da Unicinos toda a sua equipe que está aqui está dando em prova do pacto e da aliança eu acho que esse é um movimento muito interessante do escado e eu acho que cabe hoje eu já vi aqui muitos dos colegas da URGS da PUC da Unicinos e tantos outros que vão apresentar os projetos aqui para que os colegas também se conheçam e junto com esse novo time da URGS aqui a gente comece 100% integrado e que a aliança nesses próximos quatro anos que vocês estão aqui na frente da liderança da URGS juntamente com a URGS e com o ensino a gente consiga passar ainda mais e vocês não sabem qual é a satisfação de todas as pessoas que eu falo na Unicinos dos professores dos pesquisadores dos gestores quando a gente fala da aliança muitos de nós somos filhos aqui da URGS eu também nasci vários anos aqui mas estava em Dorado e agora a gente fazer parte da aliança que tem a URGS que tem a PUC a gente tem uma sensação de dar de sofar cada uma dessas três universidades tem uma simbiose muito grande parece que uma é parte da outra a outra é parte de um todo maior e saber que são três instituições de muita qualidade desenvolvendo todo esse trabalho liderando um pouco todo esse trabalho voluntariado promovido em prol de uma causa muito maior ainda que é uma capital dos gaúchos mais pujante mais inovadora mais empreendedora a gente tem sabe daqui algumas gerações os nossos filhos os nossos netos vão estar aqui lembrando daquela iniciativa que o poder público com os empresários com a academia um dia fizeram para deixar Porto Alegre mais acolhedora para empreendimentos para os nossos jovens não precisarem migrar quando a gente começou o Estado de Alguia foi a contar ao leitor que está aqui mas a nossa preocupação maior era os nossos talentos que a gente leva anos para formar né diz que a tecnologia acelerou tudo geralmente uma coisa né formação de talentos ainda demora mais tempo agora não adianta e a gente e a gente leva 30 40 anos para formar o talento toque de linha aí quando ele começa a empreender ele diz tá eu vou para Vale do Silício vou para a Europa e mais recentemente vou para São Paulo vou para Florianópolis tá e deixam os parques tecnológicos aqui o Z o Tecnoculco e o Tecnocinus e a gente vê esses talentos indo embora sem perspectiva de voltar né é uma economia do conhecimento esse é o principal ativo que a gente leva tanto tempo para formar e por manter as condições favoráveis eles vão embora então eu acho que isso é a principal causa que motiva todos nós aqui trabalhar várias horas além das nossas atividades como todos vocês que estão envolvidos na aliança ou no pacto ninguém recebe um real a mais por isso mas eu acho que a gente está lutando por uma causa a causa de uma cidade melhor de um estado melhor que eu acho que vale a pena no final da linha lá na frente isso olhar para trás e ver que a gente fez alguma coisa e deixa para gerações futuras que estão no pacto obrigado querido palestrinho agradeço as palavras na realidade é continuidade um desafio que iniciou com vocês há dois anos atrás com os reitores com o senhor Aldir que eles vêm ter que sair não pode ser esquecido com o senhor Lamb nosso secretário com o senhor Luiz Carlos e mudou o paradigma eu sempre disse que as pessoas que se acham concorrentes a gente é concorrente da cabeça da gente quando pensava assim na faculdade não vou ajudar o colega porque vai ser menor médico do que eu nada disso não é só a faculdade que faz a pessoa e a pessoa que faz a faculdade a concorrência é de nós com nós mesmos então isso que as universidades fizeram mudar o paradigma de Porto Alegre do estado do Rio Grande do Sul como exemplo para o país e é difícil se ver eu acho que salvo o menor juiz eu acho que não tem no Brasil uma aliança feita dessa forma instituições privadas do porte da PUC da Unicinos com a instituição pública do porte da URB e a missão que nos foi dada quando o reitor já desde durante a consulta eleitoral dizia que ia montar essa prorreitoria dizia e cumpriu a missão de montar de deixar a inovação e a relação institucional porque ele enxergava que a relação institucional faz parte da inovação junto eu e o Maurício o nosso nosso fiel colega nosso vice-prorreitor nem está por aqui deve estar trabalhando não o Maurício está sempre trabalhando e a Paula ali nossa assessora estamos procurando juntar toda essa instituição em prol como bem disse o professor parecido uma sociedade melhor na realidade parecido que só falhasse uma coisa nós não temos mais quatro anos é três anos e dez meses o nosso mandato só tem mais três anos e dez meses mas vamos fazer o melhor possível e a iniciativa é sempre válida como disse o professor parecido quando pessoas que estão aqui voluntariosamente buscando algo melhor para a nossa sociedade certamente muitos de nós já teve oportunidade de morar fora do país eu particularmente fiz toda a minha formação me formei na fui embora para São Paulo depois tinha um tempo no exterior mas não teve a Porto Alegre uma questão familiar depois que passei no concurso então na realidade é isso daí a gente tem que tornar Porto Alegre a nossa cidade dos sonhos e não buscar a cidade dos sonhos em outros lugares que a grama do vizinho a gente acha que é mais verde mas não é a grama verde está conosco aqui então não só Porto Alegre mas o estado do Rio Grande do Sul a gente tem que transformar isso isso não vai durar quatro anos não é um mandato eleitoral quatro anos a cada quatro anos tem que pensar daqui 10, 20 anos daqui 10, 20 anos muitos de nós não estão aposentados eu estou com 55 anos vou estar saindo a expulsora daqui 20 anos mas pelo menos se a gente conseguir fazer algo melhor isso já valeu a pena e então gostaria de dizer tanto o Valestrin os colegas da PUC que estão aqui os da Unicinos que o compromisso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é cada vez mais fortalecer a inovação o empreendedorismo inclusive devemos lançar em breve um edital conjunto na área da saúde possivelmente um prêmio Unicred que já está acertado para a área da saúde onde a ideia é linkar até para você poder divulgar alunos das três instituições da área da saúde obrigatoriamente vão ter que ter as startups alunos das três instituições no mínimo um aluno pode ter alunos de tecnologia de engenharia junto de uma só instituição mas na área da saúde das três instituições para justamente formar o elo da aliança da selva a mater das nossas instituições que são as nossas graduações nós temos que tornar o nosso aluno empreendedor para que ele saia lá na frente já com uma visão de trabalho com um tal velo da sua empresa e não ele se formar e daqui a pouco começar a procurar um emprego ele já durante o curso de graduação nós temos que oportunizar o empreendedorismo para o nosso aluno então esse edital que em breve será lançado será lançado o edital pela aliança das três instituições para a área da saúde e não vamos contar todas as notícias boas agora mas vamos expandir isso também para a área da pós-graduação e vamos oportunizar espaços a universidade federal do Rio Grande do Sul vai começar a trabalhar na mesma lógica que trabalha o parque tecnológico da Unicinos e da PUC nós vamos ter edital de fluxo contínuo tá nós vamos ter edital para empresa residente e nós vamos ter locais em Porto Alegre e fora de Porto Alegre para empresas serem incubadas então isso é um trabalho que está sendo feito com toda a equipe que nós temos na Proventoria o Pacto Tecnológico capitaneado pela professora Roberta Rodrigues a CDTEC Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico capitaneado pelo secretário professor José Antônio Martinelli o Núcleo de Empreendedorismo enfim as incubadoras todo esse conjunto de players que hoje estão ligados junto à Proreitoria vão trabalhar nesse mesmo sentido tá então agradeço a presença de todos também em nome em nome da aliança em nome de todos os colaboradores não só nós mas das outras instituições e aproveito para passar a palavra ao professor Luiz Carlos Pinto né nosso representante do Pacto Alegre para dar sequência a esta solenidade agradeço já de antemão as empresas que estão aqui né que já foram citadas pelo cerimonial e que vão fazer as suas apresentações contem sempre com aliança e uma as três universidades muito obrigado Geraldo é um enorme prazer de ter à frente nessa Proreitoria de Inovação tão importante para a nossa universidade e como o nosso membro do Comitê Executivo da Aliança coordenador no lugar agora do professor Lamb a Tenergia vai ser com certeza mais um combustível fundamental para a gente avançar nessa jornada que agora está fazendo 31 meses e que eu vou rapidamente fazer um para o Rosel do que a gente mais ou menos já entregou como aliança separar um pouquinho a questão aliança pacto embora muitos projetos misturem as duas identidades foi incrível recolhendo esse material ver o quanto a gente já fez mas o quanto a gente ainda tem oportunidade de fazer criado em coisas como a gente já fez a estrutura começa lá em 9 de abril como foi citado pelo reitor Carlos André aqui quando a gente no Salão Logro aqui da URQS faz a consolidação dessa figura da aliança da inovação que começa a ter repercussão não só na mídia local mas já aqui no seu próprio início na exame nacional como um exemplo para todo o país e a gente teve várias universidades e outros ecossistemas olhando para cá e começando a dizer o que está acontecendo em Porto Alegre que diferença e que coisa marcante que está acontecendo nessa cidade isso teve uma repercussão não só na mídia e em outras universidades mas em toda a sociedade de Porto Alegre e a gente na realidade a partir da criação da aliança estabelece o pilar central pelo qual o próprio pacto vai ser viabilizado no sentido de chamar as demais hélices para poderem fazer alguma coisa diferente acho que o exemplo que as universidades deram de pensar na convergência no que cada um pode aportar e no sentido da lógica da generosidade de que é melhor fazer juntos do que separado ela foi fundamental para todo o espírito do parto segundo movimento foi logo a criação do logo do site esse logo muito bonito que envolve as três universidades as três cores mostrando a diversidade o alinhamento que ela se buscando e todo o site com a declaração da missão que é o colaborar para transformar conhecimento em desenvolvimento essa foi a missão estabelecida ou seja de dar a última milha e levar o conhecimento tão abundante o colega é conhecido como um polo de conhecimento para que ele realmente se vire desenvolvimento vire benefício para as pessoas e isso está na missão da aliança e já começou por uma integração das equipes de comunicação que acontece até hoje a gente tem as equipes cada vez mais integradas a gente passou várias coberturas no qual um dos times da URGS da Unifinos ou da PUP fazia cobertura e como vai acontecer hoje compartilha para as demais com simplesmente um único time e isso é muito paterno no espírito que se formou logo depois a gente já partiu então da aliança faz a proposição do Parque Aleca em julho então ela foi formada em abril a gente vai aqui para julho no qual a gente faz ouve várias lideranças o César era uma das lideranças que estava falando naquele dia lá para a gente poder provocar as pessoas a dizer olha se é possível fazer isso entre três universidades muito mais poderoso ainda vai ser se a gente conseguir fazer isso entre todos os atores da cidade e aí começa toda a caminhada que vai dar no parque a gente traz o piquê a gente fala no caso de Florianópol a gente fala no caso de Medellín que nos inspira em tantas questões o César vai comentar um pouquinho isso é tão forte que já tem vários atores que querem entrar na aliança o que de alguma maneira não fazia sentido a gente dizia até um pouquinho o pacto vai surgir na verdade vai ser um pacto aliança entre as universidades mas essa aderência a ideia de começar a fazer as coisas juntos era tão forte que a gente acabou tendo um acordo com a Fiel a gente agora começa a ter cada vez mais ações eu sei que o Geral teve lá recentemente falando com algumas lideranças e a gente naquele mesmo dia lá ou seja quando estava tendo lá o programa gaúcho da guardar de propriedade da seminônia que a Fiel se organiza faz o anúncio de que a gente estava então a partir do que tinha acontecido lá no autistórico do Amicinos quando tínhamos mais de 1.200 pessoas todas as lideranças de Porto Alegre reunidas para ouvir a proposta do pacto a gente começa a anunciar que a gente estava construindo esse pacto e aí as equipes da aliança já começam a trabalhar com algumas ações como por exemplo o lançamento do Start Edu que é uma chamada de startups para trabalhar na educação de Porto Alegre já começando a interagir com a prefeitura nesse sentido de dar apoio acadêmico para uma série de questões que vai dar resultado na adoção da plataforma do Elefante Letrado em várias das escolas de Porto Alegre e a gente começa a ter algumas ações que começam a compartilhar a aliança com a prefeitura a gente organiza um outro chato muito importante sobre cidades inteligentes esse tema tão importante que está cada vez mais emergindo trazendo algumas grandes lideranças como o Jerry Hult que é organizador da Smart Cities Nova York com o Benny Garrett da Simularity o Roberto Alvarez que na verdade é ingresso aqui do Rio Grande do Sul teve nessa universidade hoje está no Conselho Global de Competitividade e fala com os atores de inovação de todos os Estados Unidos mostrando que rapidamente a gente começou a conectar com lideranças mundiais que a gente pelo poder das três universidades era capaz de conectar muito fortemente com alguns dos players que estavam fazendo movimentos de inovação em todo mundo a gente passa pela disponibilização de um time importante da aliança com o VUVOC com a Cardígia com a Aurora para poder fazer o diagnóstico do Porto Alegre preparação para o Pacto isso também é um aporte que a aliança faz com preparação tem um relator muito bacana que surgiu que fala de quase que uma suorte análise do que era Porto Alegre para o Pacto o que eram as oportunidades o que eram os desafios que a gente tinha que foi muito bacana com muitas vozes sendo ouvidas sempre naquela ideia de compartilhar e achar as ideias convergentes e aí a gente em novembro de 2018 faz a estruturação do Pacto com a construção então a partir de novembro a gente visita todas para o lançamento oficial do Pacto que acontece em março opa antes disso já tem mais uma ação uma ação que vai ser super importante é importante estar aqui a CDTEC o parque porque os parques foram a inovação foi o primeiro instrumento para a aproximação fundamental das universidades os parques naquele momento já começam a atuar juntos naquele espírito da aliança em dezembro a gente tem a assinatura do Global Tech que é uma ação de internacionalização de startups feita em conjunto pelos três parques da aliança mais o parque da Fevale junto com o Sebrae aqui e isso começa a aproximar os parques até o ponto da gente começar a fazer um acordo de compartilhamento de instalações a gente começar a entender que uma startup que tivesse em qualquer um dos parques pudesse ser atendida e acessar instalações das demais e isso é um acordo que a gente tem que aprofundar cada vez mais com o parque nesse sentido do território das sem fronteiras que o Geraldo estava sinalizando tão importante aí a gente tem um lançamento em março do parque e aí a gente trabalha muito também com times da aliança para dar sustentação ao esforço de definir a primeira agência de agenda de projetos uma série de ideações que são feitas na Unicidas que foi a casa de muitas das reuniões que a gente teve e que a gente reunia de novo lideranças num sprint rápido para poder tirar o que foi a primeira agenda de projetos do parque foram os primeiros 20 projetos 24 projetos que a gente saiu naquele momento um desses projetos eu não vou entrar muito aqui porque a gente vai ter uma varitação específica e a gente chamou justamente que esse é um projeto que desde o início nasce também seja o primeiro grande projeto do pacto Pedro Valério que foi o Instituto Caldeira que essa lógica de ter uma espécie de um espaço entre as empresas as universidades as startups um pouco inspirado na trajetória da Cate mas também de outras lideranças internacionais e eu nem vou falar mais um pouquinho para isso a não ser dizer que isso teve uma repercussão incrível da empresa está todo mundo louco para a gente entender como é que nós vamos fazer essa articulação Caldeira Universidades que eu acho que vai ser muito importante um outro projeto que é responsabilidade dentro do pacto da própria aliança é a criação de um MBA para formar novas lideranças de inovação para a gente espalhar o espírito da inovação para o Estado e a gente lança então organizado o Balestrin foi um dos responsáveis por organizar isso junto com o Silvio a gente vai ter uma apresentação específica disso também ela começa a ser articulada lá em julho e ela vai ser entregue em outubro de 2019 que é o MBA de Sistema de Agricultura de Inovação que é uma turma fantástica lá e vocês vão ouvir um pouquinho uma apresentação rápida disso que vai ser feita pela Luciana lá da Unice uma terceira ação e aí começam a ter projetos que não eram exatamente do pacto mas que a gente começa a perceber a força de um atuado junto e aí a gente vai ter uma apresentação muito específica disso daqui o Alexandre de Lisanda e o Mouveme lá que é a Rede Sapiens que pra mim é um projeto apaixonante que as universidades são importantíssimas no sentido da sua maturação cada vez mais e eu não vou também entrar mais aqui porque a gente vai ter uma apresentação específica mas é um projeto que a gente pode explorar muito nesse sentido da gente conseguir levar a ciência até as pessoas e valorizar a ciência na sociedade apoio da FAPERES apoio da CIT apoio da Regime apoio da Revista Amanhã aquela lógica do pacto de sempre envolver muita gente botar muitas mãos no último e aí começa a surgir outras coisas a gente começa a organizar a partir da aliança junto com o DBLU um criatom de resíduos um criatom de resíduos que pensa como é que a gente envolve as startups e as pessoas na solução de resíduos pra Foto Alegre dos focos de lixo que tanto incomodam a nossa cidade a gente faz um sprint junto com o Parque Zenit lá que é muito bacana com o DBLU envolvido com as startups junto com alguns espaços de inovação de Foto Alegre com o Walker lá na no no nosso co-work na revéria já era mais de nós ele já estava no norte que está lá no do plaza e é tão legal que quem ganha o criatom vai se incubar na PUC e se torna a Cinco Marias esse projeto que era o Pua Linda Limpa se torna a Cinco Marias e se torna a Cinco Marias em Cuba na PUC e é vista hoje como o Uber da construção de Foto Alegre mostrando como a gente pode empoderar essas questões como a gente pode acelerar essas coisas entregar coisas cada vez mais interessantes à diversidade se a gente unir forças Aliança e Atores do Parque Programa de Inovação do Tesouro desde dezembro de 2019 Aliança passa a trabalhar intensamente com o Tesouro do Rio Grande do Sul com o governo para pensar projetos de inovação para toda a área de arrecadação finanças dos gastos do Rio Grande do Sul a gente vem trabalhando isso todo 2020 a SADTEC tem um papel importante com a escola de engenharia mas tem pesquisadores de várias áreas das três universidades da informática da economia da engenharia de produção que hoje definiram toda uma matriz que começa em 2021 para a gente poder avançar em programas importantes de inovação de tornar o Rio Grande do Sul inovador nessa área e essa trajetória estava sendo rica em 2019 e a gente tinha um ano de impacto para apresentar várias dessas coisas ali mas a gente é impactado com todo mundo pela lateral pelo Covid e a gente tem que repensar um pouquinho o que a Aliança vai fazer nesse momento e ela rapidamente começa várias iniciativas de produção de face shields de testes as três universidades de maneira isolada mas também muitas vezes juntas em muitas dessas ações com outros atores como nesse caso aqui do projeto da URI liderado pela professora Carla Tencate que produz centenas de milhares junto com algumas empresas privadas e produtores faciais a gente vê a capacidade de resposta que começa nessa articulação no fato da gente ter fronteiras mais fluídas da gente estar próximo dos outros ser capaz de entender como é que a gente atua como time a resposta que a gente conseguiu dar à pandemia em termos do campo acadêmico foi exemplar a gente ainda vai escrever essa história no momento que a gente conseguiu ter um pouquinho mais de distanciamento para poder olhar o que aconteceu e as três universidades foram importantíssimas teve até um movimento que inicia um pouquinho das universidades ganha força na comunidade que é o Brothers Enarios que ganhou ontem o prêmio da Federação sobre destaques líderes e investidores do ano aqui sendo recebido pelo professor Duvock lá da PUC coisas super interessantes que começam a acontecer a gente começa a combinar conhecimentos por exemplo gerar rapidamente um robô Domingo Bata no Tecnocool com conhecimentos que estavam na URGS um cara que saiu daqui com testes na Unicino para fazer um robô de desinfecção com luz ultravioleta que hoje é um dos exemplos e hoje se fala muito o que está acontecendo nas aeronaves mas aqui a gente conseguiu gerar isso em uma velocidade muito maior do que aconteceu em vários outros lugares por causa da combinação dos fósseis surge o BRD lábios de novo os parques aí assumindo em maio ainda a gente estava atendendo a pandemia mas não deixava a inovação de lado e a gente faz então todo esse processo que começa em maio e vai terminar agora no final de 2020 de aceleração de startups de novo uma forte parceria entre as três universidades a Venture e o BRDE tem várias startups muito bacanas que estão fazendo todo um processo foram selecionadas 20 depois de vários sprints e elas devem ter o pitch final agora inclusive a próxima assumir aqui que é inclusive de uma das nossas incubadas aqui a Elisius as duas aqui da Estia por exemplo que são nascidas aqui dentro e que estão fazendo sucesso no mundo lá de fora a aliança se alia com uma série de outros atores e vê uma série de ações que ela podia fazer através do SSPME do Zenit da Escola de Negócios da PUC da Escola de Negócios da Unicinos para poder montar o Supera que é um projeto de atendimento a pequenos negócios que ajudou muitos os negócios a entenderem como se reinventar na crise a aliança se une com a Fevale para poder montar o Ventila RS que é uma rede de pesquisas e ventiladores unindo pesquisas que estavam nas três universidades e a gente tem a assinatura desse convênio agora que é provocado pela CICT mas que une os esforços do Tecnocinos do Tecnopuc de vários projetos que estão surgindo de ventiladores na URGS aqui do próprio Zenit para a gente poder fazer a diferença no tipo de desenvolvimento de tecnologia nacional a gente começa a discutir a partir de julho numa visita do General Ribeiro a formação do laboratório integrado de tecnologia de defesa e a gente tem uma dívida até dezembro de fazer uma visita com a delegação da aliança lá em Santa Maria já nos mandaram uns manuais eles querem o apoio no sistema de tiro estão prontos para fazer um aporte no sentido de ter pesquisadores a gente mapeou pesquisadores tem uma equipe de mais de 30 pesquisadores das universidades muito competentes em todas as áreas desde balística para poder atuar rapidamente para o Exército nesses dois projetos do sistema de tiro e da logística do próprio Exército a aliança começa a conversar dentro de um projeto do Porto Alegre com a Secretaria Municipal de Educação e a gente tem o lançamento daquele projeto de educação transformadora que acontece agora em agosto de 2020 no qual o ensino já segue uma série de 40 moças de estudos para a formação de professores assim como a Unila Salle assim como o Senac mas que a gente se compromete ainda de estudar com a Esmed e criar um centro de estudos aplicados de educação que impacte a educação de Porto Alegre e é uma das coisas que a gente tem agora até o final do ano para modelar junto com o secretário Adriano para poder começar a entregar essa questão de capacitação em termos de educação pública um time da Aliança formato por pesquisadores das três universidades que é a professora Tatiana lá da Unicinos está aqui pesquisadores da Unicinos da URGS aqui, esses daqui entra numa Olimpíada Global de Inovação que quem sabe em oportunidades bilionárias pós-Covid desenvolve uma proposta de projeto Smart Air Mask que é uma máscara que não é uma máscara e ganha o segundo lugar entre universidades internacionais sobre o prêmio de inovação em relação à possibilidade que está incubada hoje lá no Tecnocinos para tentar desenvolver esse projeto e botar ele na rua como uma revolução a gente começa a discutir com a CIFT como é que a gente pode usar a Aliança como um dos atores importantes junto com a URGS junto com a FIER junto com a FOPERTS uma rede de aplicações de grafeno isso começa em setembro a gente está começando a formatar isso e é tão importante que ontem a gente tem ali aquela startup de uma regressa da URGS hoje incubada lá na Fevare que num projeto do PAC de crowdfunding atrai 1,1 milhão em 11 horas utilizando a aplicação de grafilo em polímeros mostrando como a gente pode acelerar e realmente entregar valor e começar a gerar empresas escasas rodando o país como um caso de inspiração a todo mundo a gente tem a possibilidade de a gente estar discutindo desde outubro a questão da Aliança assumir a liderança da formação de uma rede de pesquisa em baterias acumuladoras de energia em função da criação e consolidação de um laboratório de mobilidade que foi apoiado por apreciadores da Aliança e isso é super importante porque a Imbrapi ontem ou anteontem anuncia que vai fazer centros novos de Imbrapi na área de mobilidade e a gente já tem então a articulação pronta das três universidades com atores de fora para poder fazer uma chamada uma resposta a uma chamada em Imbrapi na área de baterias que é tão importante dado a conversão dos sistemas fósseis para os sistemas elétricos aí tem com o Global que foi uma grande aposta das três universidades que foi anunciada que vai ser um novo mecanismo de formação de startups que repercutiu bastante na imprensa no Vale dos Sinos na Zero Hora lá pela Patrícia Neve você que está acompanhando o que está acontecendo aqui que mostra como é que a gente pode trabalhar juntos através dos parques e do Sebrae para impulsionar negócios e de novo mandá-los aí para um impacto global ou seja, fazer para o colega aparecer nos mapas de todos o Festival Poa 2020 é outro dos que a gente vai ouvir agora também não vou entrar muito nele mas é um compromisso da Aliança com o Sebrae de fazer aqui um festival que seja um festival de uma relação marcante que possa entrar na agenda da cidade e o Move the Cities esse que vai acontecer agora em novembro ou seja, a gente tem mais de 120 estudantes internacionais unindo a Universidade da Alemanha do Rio Unido dos Estados Unidos do Chile da Colômbia com apoio da SAP e da Fraport para trabalhar em desafios para a cidade então para Porto Alegre para Novo Hamburgo e a Aliança entra com um terço desses estudantes entre estudantes da PUC da Unicinos e da URGS para pensar em soluções que possam ser aplicadas e uma católoga vai acontecer e a gente quer continuar aqui em público geral para fazer parte da banca final desse católoga e tem mais por aí ou seja, a gente tem o plano diretor que o professor Verão vai apresentar a partir do 4D algumas das coisas que a gente tem esperança que a Aliança possa ser fundamental no urbanismo da cidade tem questões sobre tecnologia 5G que estão sendo desenvolvidas pela Aliança com a CIC com a Roa e com a Claro tem o Portal da Cidade que a gente começou a discutir do Pacto mas vai precisar muito da Aliança com o Sebrae com o Rio de Janeiro tem a revitalização do Arroio de Lugo que é um projeto que o próprio reitor teve envolvido com a própria PUC tem a Educação Empreendedora que eu sei que o professor Geraldo e a Proír estão trabalhando para poder impactar o estado do Rio de Janeiro do Sul inteiro com a Educação Empreendedora e esse anúncio hoje da área da saúde ou seja, fizemos muito muito rapidamente temos muito mais para fazer mas tem alguns projetos que a gente quer que vocês ouçam aí porque eles são muito interessantes e é super importante que as equipes que estão chegando agora se apropriem neles porque vocês vão ser líderes e a gente poder avançar uma série dessas iniciativas que estão sendo consolidadas nas suas funções obrigado passo aí a palavra já direto para a primeira apresentação Boa tarde pessoal tudo bem? Obrigado pelo convite prazer enorme representar aqui o Instituto Caldeira queria de imediato parabenizar aí o Luiz Carlos pelo movimento do pacto naturalmente para o reitor Jodson relacionado a todas as iniciativas da aliança o Instituto eu trouxe aqui um recap rápido do que que é efetivamente o projeto a gente tinha a pretensão naturalmente de ter sido lançado oficialmente este ano em função da pandemia postergamos mas eu já convidaria deixaria o convite para que o aniversário de três anos da aliança seja comemorado dentro do espaço do Instituto Caldeira de forma objetiva resultado resultado direto e a gente costuma apresentar isso tanto no Rio Grande do Sul quanto em vários lugares do país e em alguns lugares fora do Brasil a gente apresenta sempre o Instituto contando naturalmente quem é a aliança quem é o pacto e a importância dessas iniciativas dentro do desenvolvimento da cidade a gente enquanto definição a gente se posiciona como um hub de inovação que busca trazer competitividade conectar pessoas e iniciativas e principalmente fomentar o ecossistema a gente derivado dessas alianças feitas da aliança da inovação a iniciativa privada entendeu que deveria fazer a sua parte e dentro desse processo a gente conseguiu reunir 39 grandes organizações que entraram como fundadoras doaram recursos a gente captou até o final do ano passado cerca de 11 milhões de reais numa iniciativa para de fato trazer ações concretas e propositivas para o Rio Grande do Sul e para a cidade de Porto Alegre dentro dessa lógica a gente formatou dentro de uma lógica de governança formatamos um conselho deliberativo onde hoje ele é presidido pelo Marcelo Testa presidente do Agibem vice-presidente José Galó e outros nomes relacionados e fundadores do instituto o que a gente faz efetivamente em termos de proposição propósito definimos que queremos fazer transformações concretas e positivas em nosso estado promovendo a inovação e principalmente conectando todos aqueles que estão apaixonados pelo tema dentro dessa ideia naturalmente estendemos as conexões não só a iniciativa privada mas naturalmente em vínculo com as universidades com o poder público e com todos os outros agentes de inovação da cidade e do estado em três grandes pilares o que a gente definiu enquanto atuação é uma contribuição relacionada a capital humano retenção atração e formação de talentos corroborando um pouco com o que foi dito o professor Palestrin que a gente acompanha a preocupação da iniciativa privada com relação a evasão de talentos a dificuldade de atração de startups e de empreendedores para o estado e naturalmente uma contribuição da iniciativa privada na formação de pessoas a partir de vínculos e parcerias com grandes empresas de tecnologia e outros players que hoje são relevantes o segundo ponto é a conexão do mundo corporativo com a nova economia como que a gente traz de fato uma cultura de inovação uma cultura de startup para dentro de pequenas médias e grandes empresas do estado isso basicamente atuando numa perspectiva de mudança de mindset um jeito novo de atuar em termos de organizações que corrobora e dialoga com os atributos da nova economia e o terceiro ponto e não menos importante que é a conexão do poder público com a transformação digital então todo o ímpeto do Instituto Caldeira de se relacionar com tecnologias de impacto social inovações urbanas e uma série de outros projetos que naturalmente tornam concreta a ideia de uma melhoria da vida e do bem-estar social da nossa cidade e do nosso estado a grande inspiração e aqui tem vários dos mentores aí do projeto Caldeira a gente basicamente ouvindo e percebendo vizinhos como Florianópolis que a gente acompanha aí uma trajetória bem sucedida de posicionamento da cidade como uma cidade inovadora interessada na sua conexão com a nova economia a gente teve a oportunidade de visitar e criar vínculos com diferentes hubs espalhados pelo mundo ano passado a gente visitou a cidade de Madrid Milão Nova York e alguns outros ecossistemas justamente tentando entender atributos necessários para a criação de um ambiente físico que traduz a inovação com isso brincamos internamente que logo atrás do DC Navegantes surge o Distrito Caldeira é um empreendimento absolutamente ambicioso que eu acho que faz jus às ambições da Aliança da Inovação e do Parque Porto Alegre para quem não conhece muitos daqui são obviamente Porto Alegre a gente está tentado na saída de Porto Alegre muito próximo do aeroporto conectado com a estação Farrados traduzindo naturalmente uma opção e uma possibilidade de conexão do ecossistema com toda a grande Porto Alegre a gente a primeira grande etapa na verdade é 22 mil metros quadrados é uma área muito significativa até a brincadeira entre alguns outros hubs como Cubo e Nova Braia que hoje é o maior hub em construção do país e a gente então tem o objetivo aqui de posicionar o hub de inovação e conexão como nas antigas caldeiras do AJ Renner contando uma rápida história a apresentação é curta porque tem vários projetos incríveis para a gente ouvir a gente pegou uma área inicial que foi onde o AJ Renner introduziu e importou caldeiras em 1918 que gerariam energia para todo o complexo fabril dele dentro dessa área a gente tinha o projeto como atuação um espaço de eventos veio a pandemia rapidamente nos reinventamos e estamos instalando até dezembro o que a gente chamou de Estúdio Caldeira é uma iniciativa que basicamente visa não só o espaço para atividades presenciais mas toda a capacidade técnica para transmissão de lives webinars e algumas outras iniciativas que a gente tem ligada a produção de conteúdo voltadas para mudança de mindset então aqui tem alguns templates desse projeto naturalmente e aí de forma muito objetiva a gente tem a primeira etapa aqui a caldeira a gente então finaliza a caldeira agora ainda em dezembro e a segunda etapa na verdade ficou clarabóia e toda essa área verde limão amarelo enfim que está aqui em torno isso nós inauguraremos já dia primeiro de fevereiro e por isso que já fica também um convite para a liança por parte que o ano que vem teremos uma casa nova para receber todas essas iniciativas a segunda fase essa é uma foto já desatualizada a gente já começou as obras dessa segunda etapa aqui a gente vai receber de fato uma área preparada para atender labs e estruturas de inovação destas 39 organizações além de startups e de empreendimentos vinculados a educação e inovação aqui tem algumas imagens do projeto então uma estrutura a gente tem empresas e aí eu vou colocar rapidamente o primeiro projeto fechado de fato é um lab de 150 metros do Sebrae ainda nem foi anunciado na mídia mas eu fiz questão de trazer isso para vocês Banrisul vinculado ao projeto o espaço do Sicred Vucabras enfim a intenção aqui é em fevereiro devemos ter algo como 60 70% já dessa etapa ocupada o engajamento das empresas está realmente magnífico essa semana inclusive fechamos mais uma área com do Frio Grupo RBS então de fato o que a gente percebe é um reflexo direto do movimento de colaboração das universidades repercutindo diretamente na iniciativa privada quando a gente conversa com o pessoal da Cate que é um grande referencial em termos de desenvolvimento que foi Florianópolis o Daniel que é presidente da Cate ele sempre brinca comigo cara a gente começou com 7 empresas vocês estão começando com 39 organizações e de fato isso é muito gratificante acho que traz uma simbologia muito rica para a nossa sociedade de colaboração cooperação e de desenvolvimento social urbano a partir dessas articulações dentro desse espaço como eu comentei a gente vai ter labs corporates espaço para startups instituições de ensino tivemos um grato almoço com o pessoal das universidades a intenção é ter um espaço físico um lab da aliança para inovação dentro dessa estrutura o que de fato permitirá que a gente tenha um ponto de encontro para todas essas iniciativas a gente fez uma parceria recentemente com uma empresa de fibra ótica para trazer uma internet de ultra velocidade onde a gente de fato vai estar apto a receber todas as demandas com algumas empresas de tecnologia que estão se instalando a gente tem conversas com várias grandes empresas da área de tecnologia inclusive algumas que viriam para o Rio Grande do Sul se instalando dentro do espaço da caldeira a gente brinca informalmente que a gente quer ser um shop da inovação um marketplace de atividades ligadas a nova economia não tem a intenção aqui de reinventar a roda o objetivo basicamente é funcionar como um catalisador de uma série de iniciativas absolutamente fantásticas que a gente tem tido a oportunidade de conhecer aqui em Porto Alegre e o que a gente comenta muito a Lívia também trabalha no Instituto a quantidade de empreendimentos e de empreendedores que visitam hoje o Instituto e quando se conectam conosco a surpresa que fica é como é que todo mundo não conhece vocês empresas que estão em franco crescimento empreendedores que estão desenvolvendo projetos hoje atendendo soluções globais e o que a gente tem como objetivo é se tornar uma verdadeira vitrine dessas frentes justamente trazendo o que o pessoal lá de Florianópolis sempre comenta que é o poder do exemplo empreendedores jovens que estão saindo hoje das universidades entendam que Porto Alegre está sim preparado para atender as ambições globais de muitos desses jovens algumas questões que eu queria comentar mais a gente lançou uma plataforma online que eu convido todos vocês a ingressarem onde lá a gente começa a fazer efetivamente um elo de conexões entre grandes empresas startups e uma série de outras iniciativas lançamos há pouco tempo um blog do Instituto Caldeira que justamente visa a promoção de conteúdos ligados à inovação e no período de pandemia naturalmente a gente lançou o que a gente chamou de Caldeira Sessions que são encontros digitais quinzenais inicialmente vinculados aos fundadores que foi muito gratificante ontem inclusive a gente teve mais uma edição naturalmente todos os envolvidos no pacto e na aliança são convidados e a intenção aqui é justamente provocar temas associados a essa mudança de mindset já recebemos nomes como Fred Trajano Guilherme Benchimol ontem uma palestra fantástica com o Ricardo Guerra que é o diretor de tecnologia o CIO do Itaú Uniban enfim temos umas conversas muito interessantes alguns dos nomes que foram vinculados e lançamos também um programa de aproximação entre fundadores e startups serão diversas edições permanentes a primeira edição foi na área financeira pela musculatura tradição que o mercado gaúcho tem dentro desse segmento e o mais interessante mais do que dezenas de startups que se cadastraram no programa a gente tem representantes de cinco startups israelenses que a gente fez a conexão e que estão vinculadas no projeto inclusive um dos pontos interessantes o instituto está vinculado assinou um termo de cooperação com o Israel Trade Investment que é um órgão do Ministério da Economia e Desenvolvimento de Israel e a gente já tem realizado uma série de encontros entre empresas gaúchas e startups israelenses absolutamente de forma gratuita como parte do instituto no sentido de atrair startups de fora para o estado o que a gente tem feito basicamente é buscar conteúdos e conexões relevantes e é a partir disso que a gente acredita na formação deste ecossistema convido todos vocês enfim se quiserem se vincular a receber o que a gente chama de ter um elemento uma ferramenta que a gente usou em 1940 o AJ Renner tinha um boletim Renner que ele mandava para todo o ecossistema empresarial dele e aí inspirado na casa onde a gente está abrigando a gente criou o boletim Caldeira e aí a partir disso a gente tem enviado com alguma frequência updates do projeto informações associadas a essa iniciativa enfim gente poderia ficar aqui apaixonadamente falando horas mas queria rapidamente agradecer o espaço e colocar de novo o Instituto Caldeira à disposição Boa tarde então sou professora Luciana Mãe da domicina e venho apresentar para vocês brevemente o andamento do obrigado só dar um ok obrigado vou apresentar para vocês brevemente o andamento então do MBA em ecossistemas de inovação como bem disse os estados no início o objetivo do curso então é capacitar profissionais com uma visão global sobre ecossistemas nós temos aqui a foto de do primeiro dia de aula né que nós tivemos a apresentação dos reitores das três universidades e de várias outras pessoas além dos nossos alunos o curso é estruturado então em sete eixos temáticos né contemplando 360 horas e o destaque maior são as 72 horas de inerção nos três parques né nos três ecossistemas de inovação da URGS da PUC e da Unicinos o curso então iniciou no dia 24 de outubro de 2019 ele está sediado na Unicinos Porto Alegre e nós temos uma turma inicial de 29 alunos os caras mostravam as datas né o curso foi iniciou a sua estruturação em julho de 2019 em setembro em outubro nós já começamos com essa primeira turma tivemos acho que na época mais de 35 alunos interessados e a turma efetivamente com 29 dentre esses alunos nós temos atores ligados ao sistema produtivo empresários e gestores de inovação muitos acadêmicos e também gestores de ambiente de inovação e também profissionais de agência de fomento Finec Bandeçu e Bandeçu o destaque aqui no caso do Bandeçu que já apareceu na parceria com Caldeira o Bandeçu hoje desenvolvendo um hub de inovação voltado para a Fintech e esse conhecimento do curso alimentando então esse desenvolvimento é verdade é verdade o corpo do acente é formado por 20 professores doutores oriundo das 13 instituições além do destaque do professor José Piquet que é consultor internacional do pacto e que também é professor do curso conta com a procuradoria do professor Balestrin do professor Aldir e do Luiz Carlos aqui uma foto de uma aula presencial com o professor José Piquet e hoje as aulas acontecendo via remoto o curso seguiu apesar da pandemia nós temos então previsão de encerramento em julho de 2021 exatamente com a visita ao ecossistema aqui da UIS e fica um convite para os nossos próximos passos em novas edições desse curso e também pensar novos cursos e novos formatos a partir desse de lá muito obrigada Bom pessoal Boa tarde queria primeiro desejar sucesso a nossa administração muito feliz também de ter a administração completamente integrada com o Parque Alegre o Parque Alegre é uma construção que começou e o Estado já detalhou eu esqueci de dizer que está aqui o autor do louco no Parque Alegre é uma coisa que eu ia dizer é verdade tenho orgulho de ter feito essa marca mas primeiro então desejar sucesso a sua administração quero me apresentar para quem não me conhece meu nome é César Faz eu sou mais do que um entusiasta dessa construção eu participo ativamente dessa construção não só como empreendedor da nossa cidade ligado aí a diferentes negócios dentro da comunicação digital mas também fundamentalmente como um dos articuladores de um coletivo importante da cidade que eles construíram nos últimos dois anos que é o Porto Alegre Porto Alegre que vai para Simona do Parque Alegre e aí tive a oportunidade conhecendo Balestrinho Scarlos Aldir o Geraldo ainda não estava nesse grupo mas consegui aí fazer esse movimento de construção desse grande acho que nós estamos fazendo de alguma maneira história nessa cidade e nós vamos poder ver isso a partir das entregas o que eu venho mostrar para vocês hoje é uma dessas entregas uma entrega quase imediata dia 4 e 5 de dezembro o Porto Alegre junto com a Aliança junto com várias outras entidades está entregando para a cidade um grande festival de inovação transformação economia criativa reflexão nessa lógica de que uma cidade que produz muito conhecimento precisa distribuir esse conhecimento para o mundo e não é só na pesquisa é também na discussão na reflexão a partir dos grandes eventos que cada vez mais se consolidam no mundo esses grandes eventos de inovação transformação e economia criativa que tem sempre uma cidade certa é o SXSW em Noste nos Estados Unidos o X Summit em Lisboa enfim Porto Alegre passa a ter um grande evento uma grande construção coletiva que é o Coat de Vila esse festival ele tem uma temática central uma reflexão contemporânea que é a mais apropriada possível essa visão da exponencialidade para todos Porto Alegre vai propor para o mundo essa discussão a partir do momento que a gente sai de uma construção de humanidade que sempre pensou de uma forma linear e se vê diante da exponencialidade nós precisamos fazer essa reflexão e essa reflexão ela está muito bem representada eu vou pedir para o Vinícius colocar um vídeo aí um minutinho vai dar para vocês terem uma ideia de como é que isso está indo para a mídia essa construção do PAC da Aliança e dessas entidades todas vou colocar só esse vídeo um minutinho que vocês vão começar a entender depois eu vou detalhar um pouquinho melhor a complexidade a ambiguidade e a incerteza fazem parte da vida contemporânea e é fundamentalmente na cidade que o homem expressa o seu potencial criativo estabelece suas conexões para enfrentar a realidade a construção de vida e sociedade é impactada por um novo modelo global e informacional onde a competitividade e a produtividade estão associadas às tecnologias emergentes precisamos refletir de debater onde está o ponto de equilíbrio entre o local e o global e os efeitos da exponencialidade ainda não sei só sei que esse debate será plural e inclusivo Festival Boa XXV Exponencialidade para todos grandes pensadores da atualidade discutindo a produção de sentido na tecnologia e na criatividade 100% digital com quino encontros exponenciais salas temáticas e muita música 4 e 5 de dezembro informações e inscrições gratuitas em festivalcoa2020.com.br não vou comentar para mim mais de 14 anos Bom é um festival que leva o nome de Porto Alegre tem uma proposta de levar o nome de Porto Alegre para o mundo propõe uma reflexão e uma discussão sobre a visão completamente contemporânea quer dizer a exponencialidade ela não pode ficar restrita a não ser uma exponencialidade para todos e essa é a grande discussão contemporânea e aí a gente constrói esse festival afetado também pelo contexto da pandemia na sua primeira versão 100% digital e a partir da exponencialidade para todos nós estamos aqui dentro da academia se abrem seis temáticas estruturantes do festival e essas seis temáticas elas estão representadas por esses pontos tecnologia e saúde pensamento criativo de redes de cocriação cidades inteligentes futuro do trabalho educação e transformação renascimento do humanismo várias delas a gente já pincelou nessas construções dos outros projetos que foram apresentados ou nos discursos nas falas que antecederam aqui só que para trazer essa discussão com responsabilidade tem que montar um corpo de curadores envolver muita gente então foi isso que a gente fez ao longo de um ano e meio então quando a gente fala em tecnologia e saúde e aí tem uma relação direta aqui com em geral quer dizer vem ali o nosso ex-feitor Eduardo Alexandre a Cristina Bononino e o Gabriel Della Costa lá no Porta quando a gente fala sobre o pensamento criativo tem a Adriana Amaral da Unicinos tem o Renato Cunha da Singularity tem o Leandro Valiati aqui da Unis quando a gente fala de cidades inteligentes tem o Eduardo Pelanda da PUC tem o Fernando Matos da Secretaria de Inovação lá do LAMB tem o Alexandre Guerreiro do Conquer e assim por diante nós estamos fazendo uma mistura entre academia mercado poder público para construir na curadoria do Conor 20 20 a grande diferença em relação a qualquer uma são pelo menos aí 20 nomes importantes todos eles de notório saber produzindo esse conteúdo eu acabo fazendo esse trabalho de curadoria junto com o Carlos que é o Zato lá da Unicinos eu também tenho umas horas no Unicinos o palestrinho apura lá poucas horas por semana ainda me mas no meio da minha atividade durante a minha essa minha construção como empreendedor a academia foi importante foi estruturante para a gente chegar nisso a gente vai ter esse line-up principal alguns dos grandes pensadores que hoje pautam uma discussão nas temáticas que a gente levou em vários 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 painéis que a gente vai compor toda uma programação nos dias 4 e 5 que são sexta sexta-feira e sábado do primeiro a semana de dezembro pós eleições já esperamos aí com as coisas mais os ânimos mais acalmados na cidade Jason Silva é um futurista é um grande produtor de conteúdo é um rockstar hoje quando se fala de exponencialidade futurista destaque aí do SXSW na sua última versão vai estar conosco educação e transformação nós vamos ter a Cláudia Costinha Tava Tamaral o Pedro Engler com a ajuda do Pedro Valério lá também está vindo e vai estar conosco nós vamos ter o Richard Jorida talvez aí o maior nome da economia criativa de Jamila Ribeiro que enviou a potência dessa mulher aí na segunda-feira no Vada Viva tem uma ideia que representa estar nesse festival e falar especificamente no festival Suzana Eculano é outro cientista na dimensão aí ambiental a Lara Lutzendev e o Ainho Kuprenak a Saskia que já teve que é uma fronteira do pensamento há uns três anos atrás aqui em Porto Alegre também faz uma palestra específica para esse evento e o Emicida como um pensador criativo fecha o evento existe um estúdio de conexão para amarrar tudo isso esse estúdio de conexão é físico muito para fazer essa amarração entre todos os painéis e palestras ele um dia tem o Nainwright de Sebrae que sempre foi um apoiador desse projeto no dia seguinte que é o Salo ele anunciou um estúdio que ele tem o Nainwright da Ramona a gente vai ter dentro do estúdio fazendo as costuras academia e mercado de novo sempre nessa relação tendo aí a Luciana Bazzanello que é uma trend hunter conhecida no Brasil junto com o Gustavo Borba fazendo esse papel de facilitador desse estúdio de conexão lógico faz a amarração entre os palestrantes mas com muito mais conteúdos então sendo publicado amanhã no site do evento então amanhã a gente tem toda a programação do evento publicado já que nós estamos aí há três semanas e é muito importante que a gente tenha as três universidades completamente integradas nesse projeto fazendo uma comunicação integrada a gente tem aqui a Fabiola que é assessora de imprensa do festival está lá levantando a mãozinha e o padrão mas é importante que a gente tenha o PODES 2020 sendo um evento da Aliança do Parque Palério do Boinqueta e da cidade de Porto Colegre muito bem essa programação então amanhã vai estar no site do evento completo são sei lá 50 painéis e palestras com esse nível de palestrantes de painelistas existe além das palestras um festival de música que nasce na cidade esse festival de música vai estar representado por oito bandas daqui todas elas de mulheres então é um line-up completamente feminino todas as bandas de mulheres e ele acontece intercalado com as palestras dentro da programação que vai ser divulgada amanhã tem um no Spotify já tem as oito bandas colocadas e dá pra escutar então tá aí o Spotify do festival do ano de 20 e a gente já tem aí no começo nas redes sociais Instagram Facebook começando toda a comunicação uma comunicação que já começou na semana passada ficar mais intensa um pouquinho esse é um festival que tem a realização do Coinquieta do Pacto Alegre da Inovação com a realização do governo e da Prefeitura né pelo Estado da Prefeitura então ele é um festival pra ser abraçado por todas essas instituições mas os patrocinadores estão aí né então os patrocinadores mesmo em pandemia a gente teve né tem mais uma marca agora que é a Sato entrando né então nós tivemos nove empresas nove grandes empresas que apoiaram esse festival então assim o Sebrae né vamos citar uma de uma mas é o Sebrae o Gás o Obron o Warren o Grupo Zafari o Unimed o Motormack e Coca-Cola essas empresas viabilizaram o festival e viabilizaram algumas delas através também da lei de incentivo à cultura do Rio Grande do Sul sem a lei de incentivo à cultura esse festival provavelmente não aconteceria nós acabamos conseguindo botar 60% do festival dentro da lei de incentivo à cultura e no meio da pandemia em alguns momentos né que a gente titubeou a gente acabou com muita resiliência né nesse caso várias stream deixando de pé e fazendo um evento que vai ser bacana vai ser né lógico 100% digital mas é um evento que ele faz e provoca essa discussão essa reflexão a partir de Porto Alegre do mundo com temáticas contemporâneas e com uma curadoria eu acho que a academia e o mercado que eles se orgulhamos de ter tantos nomes bacanas tantos nomes importantes fazendo esse festival e fazendo com que ele aconteça sem perder o seu propósito inicial né que é essa discussão de desconexialidade valorizando muito várias comunidades de Porto Alegre que estão representadas em paideias específicas a gente tem representado o povo da Turma o povo da Turma o povo da Turma o povo da Turma todo mundo não está aqui agora é festival boa 2020 aqui ó festival boa 2020 ponto com.br se inscreva anuncie indivulgue né vamos ver essa comunicação integrada entre todas as universidades e o Pacto Alegre mas agora nós estamos a sei lá vinte e poucos dias do festival né então estamos aí nós estamos de pé esse festival e uma entrega importante do Pacto Alegre muito obrigado Boa tarde eu sou o Alexandre Trevisano eu faço parte de um grupo que não para de crescer eu sou fundador e CEO de uma empresa de tecnologia gaúcha aqui em Porto Alegre e esse é o tipo de empreendedor que a gente tem visto se desenvolver e que tem recebido bastante incentivo e que tem sido também uma das prioridades do Pacto e da e da Aliança eu gostaria de dizer que é um privilégio estar com vocês aqui e esse estar com vocês aqui não é exatamente neste local fisicamente mas estar vivendo neste momento eu acho que a gente pode pelo menos assim que eu interpreto ouvindo os depoimentos de hoje que nós estamos vivendo uma mudança de modelo mental onde as pessoas passam de fato a compreender que nós estamos falando nós estamos buscando evolução nós estamos buscando avanço nós estamos buscando progresso e quando nós estamos trabalhando nesses conceitos não faz diferença nenhuma se as pessoas que estão comigo estão do meu lado à frente ou atrás o que importa é que estejamos todos nós avançando em conjunto progredindo em conjunto e isso faz com que de fato o conceito de colaboração faça muito sentido uma das iniciativas da YouMoveme se chama YouMoveme Arena é uma iniciativa que tem um cunho de 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 focar na inovação social é uma iniciativa que tem o objetivo de de fato promover conexões promover o compartilhamento de conhecimento nós criamos um espaço em 2018 esse espaço abrigou aproximadamente 300 eventos até o o mês de fevereiro o início do do mês de março deste ano e muitas conexões acabaram acontecendo naquele espaço fazendo com que o nosso ecossistema ficasse mais conectado consequente mais consequentemente mais competitivo e uma das iniciativas que a gente se envolveu foi na iniciativa chamada HECSAPINS dentro do conceito de conexão ela tem o objetivo de conectar de fato universidade sociedade e mercado entender que essa conexão ela ainda é muito insuficiente e a gente precisa ser fortalecida para que a gente faça com que aquele conhecimento aquele conhecimento absolutamente relevante que é criado dentro das universidades ele se transforme de fato em valor para a sociedade a partir desta conexão essa nossa estrutura essa iniciativa ela tem dois objetivos o primeiro deles é de fato aproximar a universidade de mercado fazer com que aquele conhecimento se torne um conhecimento aplicado se torne um conhecimento que gere valor e também fazer com que este conhecimento seja compreendido pela sociedade como sendo algo efetivamente relevante capaz de gerar valor a gente entende que muitas e muitas vezes a gente via mestres doutores muitas vezes pessoas que estavam próximo do nosso círculo de relacionamento e a gente não tinha compreensão de que essas pessoas estavam envolvidas em atividades pesquisas envolvidas em processos que eram tão relevantes para a sociedade e a gente entendeu que muitas vezes isso acontecia simplesmente porque essa informação não era divulgada e muitas vezes o mestre ou o doutor não compreendia a necessidade e a importância de dar visibilidade para essas iniciativas para que esse processo de fato acontecesse dentro daquilo que a gente acredita no foco da colaboração uma série de atores se envolveram dentro desse processo regime Pacto FAPERDES e muitas outras instituições que foram citadas algumas vezes aqui dentro das apresentações anteriores a proposta é bastante simples é fazer com que incentivar com que os mestres e os doutores de fato apresentem em um vídeo de três minutos que possa ser compreendido pela sociedade de uma forma geral qual é o objeto de pesquisa qual é o foco do seu trabalho incentivar para que esse material para que esse vídeo ganhe visibilidade e a partir dessa visibilidade eles ganham valorização da sociedade e ganhem também uma conexão com as empresas que possam estar interessadas em aplicá-lo que possa fazer sentido com que aquela pesquisa se torne de fato valor dentro dos seus negócios dentro dos seus produtos dentro dos seus serviços para que isso fosse feito a forma como foi estruturado foi a partir dos padrões da estrutura de CNPq dividimos as pesquisas em oito áreas esses materiais são estruturados e catalogados a partir de uma série de tags e uma série de informações dentro daquelas oito frentes para que ela possa com facilidade ser localizada uma iniciativa também de forma colaborativa foram feitas doações por várias empresas para que a gente conseguisse colocar à disposição dentro dessa estrutura um prêmio de 35 mil reais de produtos e serviços para aquelas teses e dissertações que tivessem ou mais visibilidade ou seja que fossem de fato acabassem sendo visibilizadas reconhecidas ou conhecidas por mais pessoas através do mapeamento de quantas pessoas de fato assistiram aqueles vídeos daquela apresentação ou numa segunda linha quais são os trabalhos que tiveram mais conexões com o mercado ou mais empresas que demonstraram interesse em conhecer estruturamos essa jornada iniciando no final de 2019 o nosso objetivo era que essa intervenção acontecesse na metade deste ano acabamos em função da pandemia prorrogando esse processo e essa intervenção vai acontecer no início do ano que vem já tivemos mais de 30 mil views dos vídeos mais de 6 mil visitas do site mas eu acho que para a gente de fato fazer com que essa apresentação da rede sapiens efetivamente faça sentido eu acho que é muito mais apropriado que vocês escutem esse depoimento de uma forma um pouco mais estruturada não de mim mas a partir de um grupo de pessoas que se envolveu na construção na concepção e na promoção da rede sapiens então eu deixo meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês meus parabéns para cada de vocês que tem doado o seu tempo a sua energia para construir um legado de fato para a nossa sociedade e deixo vocês acompanhando o vídeo apresentando de uma forma um pouco mais estruturada essa iniciativa obrigado parabéns a todos a divulgação científica foi fundamental para que a sociedade acompanhou o que acontece nas universidades conhecimento é base para o desenvolvimento econômico e social conhecimento produzido nas universidades principalmente nos programas de pós-graduação normalmente é divulgado em revistas científicas acessíveis a pessoas no meio acadêmico 95% das pesquisas brasileiras estão nas universidades o conhecimento gerado nas universidades traz soluções que melhoram a qualidade de vida das pessoas promovem o desenvolvimento e a geração de riquezas e reduzem as desigualdades sociais o mais ativo na sociedade é a capacidade de suas universidades produzirem conhecimento científico muitas vezes esse conhecimento científico ele fica guardado nas bibliotecas das universidades e no jeito de fato a sociedade a indústria ao fim daquele conhecimento que é produzido impacto econômico impacto social uma das coisas que a gente sempre fala no contexto de uma universidade aqui uma universidade é onde é o conhecimento esse conhecimento muitas vezes tem o potencial de impacto na sociedade em alguns casos nós sequer conhecemos o que é produzido um país e um povo sem universidade e sem pesquisa caminham as ervas sem destino no século XXI a autonomia de um país é a sua capacidade de desenvolver ciência e gerar tecnologia e inovação da mesma maneira de produzir ciência é importante que nós possamos difundir o que produzimos e proporcionamos assim a popularização da ciência produzida no nosso estado do Rio Grande do Sul uma posição de destaque no Brasil sendo o estado com maior densidade de doutores por habitantes em todo o país o estado ele se pretende conectar os pesquisadores com a sociedade e o recado mais um projeto derivado do Parque Balerre que é esse impacto pela E-Rusby tem a curadoria da nossa instituição de amparo a pesquisa a favelas e da Regime a Rede Gaúcha de esboadores e parques tecnológicos essa é uma forma da sociedade de conhecer o que se faz na universidade a possibilidade da nossa universidade é algo fundamental que a gente acredita que não é fazendo tudo indicado que a gente vai conseguir uma melhor tecnologia mas é justamente criando uma rede maior colaborativa que a gente pode conseguir o resultado que a gente está mostrando a liberdade a gente a gente está voltadíssimo para a gente a gente tem que fazer investimento e vender as universidades nós somos uma sociedade de dependência cada vez mais dependente de cartão intelectual isso significa que a ciência e a tecnologia que é o desenvolvimento de pessoas é a estrutura base lá que é o desenvolvimento nessa empresa o professor Fafes como um filho dos trabalhos que geralmente estão descritos mais ao longo da cadeira que a gente tem que ter visto por todos os homens uma montagem das empresas da sociedade e isso com certeza vai ter muitas oportunidades para outros lados a ideia é que a gente possa conviver para viver na noite ela junta com a verdade da vida da sociedade para nós isso é extremamente importante a pesquisa de desenvolvimento e conhecimento científico para que a gente possa pensar nos produtos de mercado este é o momento de mostrar que somos e a importância do trabalho que fazemos na nossa humanidade grande ouvinte de três minutos sobre seu trabalho para que possamos mostrar a sociedade nós estaremos contribuindo de forma mais efetiva para o treinamento econômico e social do nosso estado e do nosso país então a participação de um projeto como o Sáperes é muito importante para que todos aqueles que não convivem com a pesquisa científica que não tem conhecimento da pesquisa tecnológica que não convivem com a prática acadêmica de pesquisa de nossa produção venham conhecer aquilo que é realizado nas universidades saúde essa iniciativa contem com a Regipe parabéns a Ilume vida longa ao Sáperes eu acho que todos nós vamos nos surpreender os resultados das iniciativas mas enfim o que o que é importante nós nos darmos conta é que as cidades que nós estamos acostumados ou da forma como nós estamos pensando as cidades até agora e da forma como até na minha área de planejamento quando se pensou as cidades início ao enquadro os planos diretores se pensou que as cidades cresciam e se pensou o planejamento para limitar e ordenar o crescimento das cidades ninguém que pensou não sei o nome que está acontecendo hoje em dia de que as cidades não só crescem mas também diminuem planejar para que as cidades diminuam e diminuam de forma saudável não é uma coisa em que o planejamento está acostumado nem nós estamos preparados para enfrentar e isso é uma coisa muito importante do fenômeno de uma economia global que nós estamos vivendo que envolve decisões que tornam inmediatamente as cidades como absolutamente imprevisíveis na sua estrutura da noite para o dia uma cidade pode mudar em função de uma de uma movimentação econômica e quem é que não sabe não se lembra do caso de Detroit quando Detroit acabou murchando em quase 75% da noite do dia então é muito importante saber que não só sustentabilidade mas resiliência ou seja a capacidade de se adaptar a essas transformações que podem acontecer é um dado super relevante para nós pensarmos na cidade e como a era das megalópolis está se enserando é muito importante saber que existe uma oportunidade muito grande para Porto Alegre se inserir dentro dessa rede de ramos de negócios e de informação nós temos vários ingredientes aqui que tornam Porto Alegre uma cidade possível de ser economicamente forte e ter uma qualidade de vida excepcional mesmo não tendo o tamanho das mega cidades as quais nós estamos acostumados a vincular o desenvolvimento econômico de qualidade de vida portanto você vai passar para mim? tá então deixa lá no primeiro o 4D é uma é uma é uma é uma é uma é uma de dupla de dupla via porque o 4D é o quarto distrito mas também comemora a quarta geração de indústrias nós estamos vivendo a era da quarta geração da indústria 4.0 então o pacto que sobreveio ao Masterplan e sobreveio também a uma iniciativa que Porto Alegre no final da década de 90 quando foi projetado em Cidade de Saúde foi pensado e dali saiu o Beccom que hoje tem a rede do Centro Administrativo até o Campo de Saúde foi pensado Porto Alegre desde aquela época como inserida numa cidade muito comunicada muito bem comunicada portanto naquela época já se pensava numa cidade 1.0 o que são essas cidades 1.0 vamos adiante existem hoje dois tipos de cidade em termos de planejamento Porto Alegre vem sendo pensada prospectivamente a partir da ótica 1.0 e ainda não saiu 1.0 pode passar o próximo nessa ótica de 1.0 nós temos aqui as cidades com maior número de startups na Europa que começam em Londres e vai até a Zulí as cinco maiores são Londres Berlim Paris em Londres e Barcelona pode passar elas que se caracterizam essas cidades 1.0 elas são instrumentadas elas são interconcentradas e elas são inteligentes no sentido de que elas têm uma rede de comunicação super eficaz sistema de transporte super eficaz velocidade de comunicação altíssima pode passar o próximo as cidades 2.0 elas são tudo isso e mais alguma coisa elas vão ser baseadas em redes de sensores do vírus e algumas dessas funções desses sensores serão detectar ou seja anormalidades em sistemas de identificação de intrusos rastrear pacotes de ricos etc e monitorar saúde por exemplo vocês devem ter visto que a qualidade do esgoto da cidade brasileira foi sendo avaliada hoje e isso não é muito tempo no Rio Grande do Sul do Porto Alegre e isso faz parte desse sistema e da tecnologia que hoje nos permite avaliar a saúde da população pelo esgoto dessa população as taxas de degradação de infraestrutura nenhum Paulo Trontan iria desabafar se tivesse o sensor ali avisando então é muito difícil a gente controlar a saúde das estruturas ou das infraestruturas simultaneamente com visitas periódicas sensores podem avisar como pontes estradas e assim por diante então nós vamos ter essas redes de sensores para detectar para rastrear e para monitorar dentro do sistema pode passar o próximo dentro e entre cidades os sensores serão ligados hierarquicamente estarão ligados estarão ligados hierarquicamente e nós seremos portadores também de informação nós receberíamos mas também mandaremos através da nossa rede de área pessoal então é um sistema todo que está sendo conectado pode passar o próximo essas redes de sensores constituem ou constituem redes núcleos de todos os sistemas urbanos vão ter vários sistemas urbanos unificados de forma hierárquica através desses sensores e se estima que por volta de 2050 uma área de 2 milhões de pessoas vai ter até 1 bilhão de sensores conectados pela internet essa será uma cidade 2.0 pode passar ao próximo portanto é muito importante nós localizarmos essa questão da Smart City com as técnicas e ideologias de planejamento urbano monitorar decidir e financiar serão as 3 palavras mais importantes dessas novas cidades nenhum planejamento urbano poderá ocorrer sem ter essa tria monitorar saber o que está acontecendo decidir decidir rápida e eficazmente sobre destinos ou projetos e ter como financiar esses projetos ou ter como financiar esse designio ou esse destino pode passar ao próximo portanto nós vivemos uma época de extrema de extrema conflito entre aquele planejamento urbano que nós conhecemos e que vigora no Brasil nossos planos diretores são todos baseados em regras de conformidade e são planejados para serem revisados a cada 10 anos se eu tenho uma ideia nova espera 10 anos e depois a gente pode ver se muda para poder aceitar essas ideias planejamento urbano baseado em regras de desempenho é um planejamento urbano de tempo real é um planejamento urbano que é informado a partir de uma plataforma de dados e permite a quem toma a decisão tomá-la se torna responsável e eficaz nós não temos essas condições aqui em Porto Alegre hoje mas nós temos todas as condições de ter pode passar ao próximo monitoramento vamos falar um pouquinho de monitoramento de decisão dados relevantes do bairro com relação a produção de consumo de energia mobilidade qualidade do ar da água e do esgoto segurança custos de manutenção são correlacionados podem ser correlacionados em cidades de outros bairros de forma que o prefeito dessa cidade que tem que ser um belo de um gestor e não somente um político na Holanda aliás eles não votam eles não votam para prefeito eles escolhem um prefeito em base a currículo só para é um lado interessante ele é um gestor antes de mais nada esse sujeito ele tem que ter na ponta dos dedos as informações sobre toda a cidade para poder melhor gerenciado e para isso já existem disponíveis através da ONU através da OACDE indicadores de sustentabilidade e de resiliência indicadores são dados pelo CTI que é o City Prosperity Index que é um conjunto de indicadores que permite ao gestor saber aonde anda a sua cidade em relação a uma parte em relação a outra e onde anda a sua cidade em relação a outras cidades é muito importante isso pode passar o próximo é muito importante isso porque na hora do licenciamento quando se usa regras de desempenho nós estamos pedindo quanto esse projeto vai influenciar a qualidade de vida dentro da cidade e não se ele está de acordo com a altura com a densidade que não é uma densidade existente ela é irreal então se limita muitas vezes a intervenção em determinadas áreas da cidade porque se pensou que a cidade iria crescer até tanto e você sabe eu vou dar uma outra informação para vocês você sabe quantas pessoas cabem de Porto Alegre alguém tem uma ideia de quantas pessoas cabem de Porto Alegre se a gente contar o plano as regras do plano diretor as regras de conformidade do plano diretor com os lotes que nós temos e o potencial consultivo colocado para cada lote quase 6 milhões de pessoas quando é que Porto Alegre vai atingir 6 milhões de pessoas então é justo eu limitar de forma simétrica tudo que eu possa construir no norte porque a cidade vai atingir 6 milhões de habitantes e esse é o limite da cidade ninguém pode provar isso e eu acho incrovável que Porto Alegre chegue a 6 milhões e se por acaso chegar a 6 milhões será um desastre sob o ponto de vista da infraestrutura diária que nós temos então o planejamento urbano baseado em regra de conformidade é um planejamento voltado para uma sensação ideal que criologicamente ela só existe na cabeça de quem idealizou mas na prática ela não existe por isso que a Europa vem mudando o seu viés adotando uma estratégia inglesa de que não existe taxa de ocupação não existe índice de aproveitamento existem diretrizes de qualidade e essas diretrizes de qualidade precisam ter conforme com esses objetivos ou seja eu se eu tenho um projeto eu posso levar esse projeto para julgamento e ele ser viável sob o ponto de vista da contribuição que ele pode dar para o desenvolvimento econômico da cidade portanto os sistemas de licenciamento na Inglaterra eles estão baseados na eficiência atração de investimentos e na eficácia ou seja nas regras de compliance com esses objetivos essa é a verdadeira transformação que o nosso plano diretor de Porto Alegre pode dar hoje em dia já existe uma lei que já tramitou na comissão do senado e já passou pela comissão de se não me engano é comissão de justiça como é que se chama? Constituição e justiça ela está para vocação do senado que é a lei que vai permitir que a gente possa construir em Porto Alegre e em outras cidades brasileiras projetos que tenham essa característica que é a lei dos planos de 2019 essa lei está para ser aprovada daqui a bem pouco tempo pode passar o próximo portanto a outra questão é que nós sabemos que hoje os grandes projetos no mundo eles são financiados por fundos de investimento e são que esse financiamento é profundamente influenciado ele é profundamente influenciado por critérios ou por regras de compliance desses pontos nós também sabemos que esses investimentos eles procuram estarem focados em projetos limpos em projetos comprometidos não com o dano à sociedade mas com qualificação da sociedade portanto nós sabemos que as cidades que não estiverem aptas a oferecer dados em relação a esses critérios de bem indicadores como da ONU da OCDE do Green Building Couch do LID e outros indicadores vão ter muita dificuldade para aprovar esses fundos de investimento a qualidade ou a contribuição que esse investimento pode dar para a qualidade de vida do planeta pode passar o próximo esse quadro mostra exatamente a quantidade de elementos que esses sensores que eu acabei falando antes pode enviar de dados e nós não podemos pensar que esse sistema de dados nosso vai evoluir simplesmente pela coleta de pessoas que vão lá e vão coletar dados esse aqui é sensor a top a informação é em tempo real e eu permanentemente vou reconfigurando a informação da cidade aí vai desde detecção de incêndio a questão das doenças provocadas que podem ser percebidas dentro de uma colete eu posso o meu sistema de fogo pode enviar dados e eu posso evidenciar que em uma determinada região da cidade eu tenho um problema nós trabalhamos há pouco faz parte do comitê científico do estado onde a gente criou um modelo para detecção de incidência de 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 contaminação de coronavírus em áreas da cidade amanhã eu vou ter uma conversa com com a secretária do gastal para a gente poder ver como é que a gente vai implementar esse modelo aqui em Porto Alegre porque saiu uma notícia na Nature ontem que Nova York está usando um modelo semelhante ao nosso então agora o pessoal sentiu confiança de usar o modelo que já está disponível desde março foi desde abril então existe uma série de 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 dados que podem ser que podem convergir para essa para essa é é esses modelos e esses sistemas que podem oferecer para nós uma uma condição de informação e de ação que a gente faz em termos de planejamento próximo por favor então a questão toda e eu só pergunto como é que eu vou de tempo porque é né que agora que eu vou começar não é por isso não então vamos vacar o tempo porque eu não preciso mais 10 minutos vocês aguentam 10 minutos ok eu acho que o quarto distrito é uma chance para a gente modelar o futuro de Porto Alegre essa é meu ponto por isso que eu fiz essa introdução não era a minha intenção antes o Ricardo me pediu para apresentar o quarto distrito mas eu precisava inserir isso dentro de um contexto maior que foi o que eu fiz até agora eu acho que é uma bela chance para a gente modelar o futuro vamos rápido então como eu disse as indústrias nós estamos chegando agora nós estamos em Porto Alegre na terceira geração então indo para a quarta geração que são a geração pode passar aqui é o quarto distrito aqui é a Guerdau a Caldeira está aqui nessa aqui não é o General Motors é a segunda pode passar o próximo a Alto já é a terceira e o Tecnopul já se enquadra na quarta geração pode passar o próximo nosso co-working o projeto Caldeira está aqui dentro dessa quarta geração o Traded Printing Hub de Barcelona é um exemplo disso que o Caldeira pode se converter também a ITH de Zurich está trabalhando inclusive com sistemas de impressão para obras nós já temos aqui em Porto Alegre no Galton Makers na Gaspar Martins no Makers na Avenida Polônia já exemplo dessa indústria de quarta geração pode passar o próximo essa indústria 4.0 ela já está penetrando em Porto Alegre que é uma das várias cidades do Brasil onde isso acontece vamos pensar assim não é por acaso que isso está aqui mas quantas cidades no Brasil tem isso que nós temos e a união do Smart City 2.0 com a indústria 4.0 que vai já a possibilidade para a gente modelar com essa visão de futuro toda a cidade de Porto Alegre pode passar o próximo então quais são os desafios desafios da cidade desafios da região e desafios das nossas universidades otimizar e diminuir custos e aumentar a qualidade dos serviços aumentar os padrões de saúde e qualidade de vida e ter produtos que atraem mercados de investimentos e mercados de investimentos esses são os nossos principais desafios e é para isso que nós pudemos temos a única chance em Porto Alegre de ter escala para ação imediata e eu vou mostrar isso para vocês para ação imediata em uma área da cidade não temos outra área similar em Porto Alegre com essas características pode passar o próximo o quarto distrito ele faz parte do local de para ação Porto Alegre esse é o mapa de Porto Alegre que tem todas as conexões rodoviárias aéreas marítimas etc é o lacustres no caso de Porto Alegre é um hub de comunicação para toda a região e para o Brasil para o mundo através do aeroporto pode passar o próximo é localizado ali é uma área bastante característica pode passar e ela ali o aeroporto o acesso da BR-116 a nova ponte já está desenhada ali e a área que nós estamos falando é essa área que está em vermelho que nós decidimos fazer a nossa intervenção pode passar o próximo eu vou ser bem bem econômico Câncio Gomes no lado oeste Câncio Gomes no lado oeste é claro isso é a divisão da Farrapes pode passar o próximo a Farrapes é um divisor de águas pode passar essa linha vermelha divide dois mundos o mundo que nós conhecemos e o mundo que nós não conhecemos e é o mundo que está dividido pode passar e a nossa ideia é juntar esses dois mundos pode passar hoje o ideal do plano diretor é que a gente possa ter densidades de até 400 habitantes do letário mas na realidade é isso nós não temos mais de 60 habitantes do letário e tem áreas que tem 30 habitantes do letário e isso não vai melhorar pode passar o próximo então como é que a gente resolve esse negócio pode passar o próximo nós aumentamos as comunicações pode passar aumentamos aumentamos os níveis de integração de área que hoje estão bloqueados pelo corredor de ônibus criamos essa o Caldeira sofre muito desses jornamentos de área e tem que resolver isso e eu acho que é uma ótima ideia que Caldeira surja porque ele vai provocar uma coisa que vai ser fundamental para o ato descrito ele é um catalisador dessas transmissões nós projetamos dentro do Masterplan essas novas ligações com a cidade com a região pode passar projetamos que essa forma de chegar até o centro aqueles ônibus e fumaçando a parrar não faz sentido então pode passar tem um terminal na Cairu e na Cairu eu saio do terminal da Volontária do terminal da CIN Brasil e eu vou para o centro com transporte leve pode passar pode ser leve potencial construtivo isso é o que nós temos hoje no centro de 2010 acusava essa não mudou muito pode passar isso está previsto pode passar e esse é o valor do solo proporcionalmente ainda continua assim ou seja na área onde é mais barato o solo urbano de Porto Alegre eu tenho o quarto descrito é uma oportunidade de negócio fantástica pode passar o próximo eu tenho aqui essa 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 área ampliada mostrando ali que vocês têm bem vermelho é o naquela época a 3 mil reais de metro quadrado era ali aquela área do top e pan e lá em cima 250 reais de metro quadrado considerando que eu tenho quadras que tem um altíssimo poder de transformação eu vou mostrar porque pode passar o próximo essa é uma quadra que tinha um alto potencial de transformação que é da Fiat S já foi transformada imagina uma durinha só não faz verão pode passar o próximo isso aqui o que fizeram em Barcelona com essas quadras do 22 Arroba pegaram quadras inteiras e transformaram pode passar o próximo pode passar essa união dos proprietários dos promotores da prefeitura junto com as universidades pode gerar essa transformação do 22 Arroba aqui em Porto Alegre pode passar essas são as quadras à esquerda que a gente está denominando de quadras rápidas que são quadras que permitem essa rápida transformação em oposição àquelas quadrinhas pequenas cheias de propriedades que essas vai demorar muito tempo para transformar mas quadras como Caldeira como a Fiatesse e outras são quadras muito rápidas e essas quadras rápidas tem que ser envolvidas no projeto estratégico pode passar o próximo nós pegamos as quadras rápidas mensuramos o total de lotes de 149 hectares só das quadras rápidas pode passar o próximo pegamos o exemplo de Barcelona juntamos toda os lotes de uma quadra que não são muitos os lotes 6, 7 lotes por quadra nas quadras rápidas vemos pode passar o próximo botamos 25% do solo público e levamos o potencial construtivo para os outros 75% pode passar o próximo os 25% que ficam distribuindo espaço com praça à parte etc equipamento público que pode ser inclusive o Instituto Caldeira em outras áreas da cidade pode ter vários laboratórios etc e habitação social também que é uma preocupação importante então além desses 25% que for pra lá eu posso aumentar mais 10% de bônus para quem aderiria ao programa que pode passar e isso transforma e oferece para o empreendedor 30% a mais de potencial construtivo do que ele teria se fosse construir no seu próprio loja pode passar pode passar então isso aqui gerou a gente fez um cálculo de quanto Porto Alegre poderia arrecadar juntando toda essa contribuição do parcelamento do solo que são o criado ISS TBI etc uma fábula deu 1 bilhão 1 bilhão e 800 milhões o total desse investimento dando um rendimento de 300 milhões anuais para a cidade de Porto Alegre desse investimento aqui não é qualquer coisa pode passar o próximo um PIC que é o colíngulo de intervenção peritária que nós dividimos todo o quarto distrito em uma sequência de PICs foram todos 10 PICs pode passar o próximo esse é o exemplo onde está o Caldeira já ali desenhado em 2017 a gente já prevendo ali a ocupação daquela área dessas atividades e fizemos um cálculo de como quantos metros quadrados seria possível produzir dentro desse polígono pode passar o próximo a partir dessas simulações que a gente pensa de exploração do potencial construtivo e aí deu uma tabela com números e exploramos também a questão de iluminação natural pode passar o próximo e isso tudo é baseado em conceitos de sustentabilidade e resiliência que a gente gostaria que o quarto distrito pudesse incorporar pode passar hoje ele tem uma área de telhados ele tem 2,65 milhões de metros quadrados se 513 mil metros quadrados fossem usados eles gerariam 77 gigawatts por ano pode passar o próximo os 6 mil posses de iluminação pública de todo o quarto distrito poderiam ser iluminados com 20 gigawatts pode passar o próximo 20% da energia fotovoltaica seria suficiente para iluminar inteiramente o quarto distrito pode passar drenagem urbana existe um projeto do DEG para a construção de bombas etc nós planejamos que teria que ser uma solução resiliente e que não dependesse de bombas porque as bombas muitas vezes falham vocês sabem quem usa o quarto distrito sabe disso então através de piscinas de contenção exemplo dessas piscinas de contenção o antigo estado dos eucaríbitos fizeram uma exatamente igual a essa e funciona a José de Alencar deixou de ficar inundada depois que construíram esse tipo de solução pode passar o próximo e elas poderiam também ter nós já temos a planta brilha bem constante essa estratégia de piscina eles fizeram espaço para praça e o problema está cheio pode passar o próximo e melhoraríamos as valas técnicas para o sistema de comunicação pode passar o próximo coleta de lixo poderia ser também pensada dessa forma através de tubulação pode passar e os projetos estruturantes seriam esses que nós estamos mostrando aqui seria uma coletânea que vai desde o passeio das artes centro de convenções praça das artes onde atualmente é o terreno da Verdal que está ali em Neto nós mostramos para o Jorge isso ele adorou a ideia e seria parceiro se houvesse esse tipo de negociação que a gente está propondo a Casa da Agricultura o Museu da Terra o Museu da Indústria de Transportes ali no Caldeira enfim então tem uma série de ideias que poderiam ser também estruturadas dentro desse planejamento desta área da cidade próximo pode passar aqui eu sempre as universidades iam trabalhar de 4x4 exato eu estou evitando falar algumas coisas mas nós fizemos um cálculo uma pesquisa aqui dentro da universidade só para vocês terem uma ideia adotando um padrão de 15 metros quadrados para o professor aluno a nossa universidade hoje aqui do Federal do Rio Grande do Sul tem 400 mil metros quadrados construído ela precisaria para chegar nesse padrão de 15 metros quadrados para o professor aluno construir mais 700 mil metros quadrados eu digo isso porque uma universidade que tem só 15 metros quadrados está no limite agora a escola de realia está com 2,5 metros quadrados por aluno professor a arquitetura está com menos e várias outras escolas o que significa uma escola uma universidade com 3 metros quadrados professor aluno 5 metros quadrados não tem auditório não tem sala de pesquisa não tem nada disso então nós não podemos pensar na inovação na inovação tecnológica se não tiver biblioteca se não tiver assento de convenção se não tiver agroesportes se não tiver área para entretenimento para encontro para promoção da pesquisa laboratórios calcões de teste e uma série de outras coisas essa metragem quadrada de 3 metros quadrados que nós temos é a metragem adequada para as universidades de guia e quadro negro mas não para a universidade de pesquisa que não propõe a inovação o quarto distrito pode ganhar ganhar essa área com esses empreendimentos se o negócio for bem feito e pode ser um tipo de projeto inclusive tranquilo ou seja eu recebo já com a infraestrutura pronta se tiver um projeto um plano de negócio bem feito pode passar o próximo vai adiante essa é o parque lineado voluntário são via da inovação que é uma São Paulo que a gente a rua São Paulo lá no quarto distrito é uma vista da via da inovação pode passar o próximo o plano de saúde é outra área nós conversamos com o pessoal do Simbiospa existe uma demanda de 300 mil metros quadrados hoje em dia de área hospitalar da Porto Alegre que é um hospital metropolitano e que poderia estar localizado também no entroncamento da dona Teodora com a ali a a a a a a a a a aquela de trás do lado da casa de ali ok centro administrativo e essa esse rato do hospital metropolitano outra proposta que deveria ser agora ali tem pode voltar um pouco pra trás aqui tem um centro comercial de lazer que estaria vinculado a 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 então eu poderia ver do 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 isso pra você seria ótimo ele faria a articulação vai desandamento pra todos pode passar o próximo pode passar essa seria a visão do centro comercial juntando a estação da parrafos com aquela outra estação e vinculando também que é vendo que tem ali na se não me engano na 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 penambuco chega lá como não dá pra cruzar por causa da linha do trem eu poderia estacionar num treino de estacionamento do outro lado da parrafa e por passarela eu acessar esse centro comercial pode passar aqui são ideias são simulações pode passar o próximo pode ir pode ir e aqui é o centro de artes lá do 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 tem toda uma demonstração financeira inclusive do número de metros quadrados quanto seria possível ser construído como poderia ser transformado isso pode passar o próximo ali poderia ter o afundamento da via para permitir a relação direta pedestre entre um lado e outro da parrafa e enfim esses são dados de urbanidade que a gente pretende que o Código Distrito e já tem isso aqui possa alcançar nos anos futuros mas são imagens só que nós entendemos que o quarto distrito possa incorporar na medida em que os negócios possam realmente acontecer ali dentro de uma perspectiva de planejamento que não seja essa endurecida e enrijecida que tem no nosso sistema de planejamento do nosso plano diretor é isso aí pessoal obrigado muito obrigado obrigado mais uma vez a todos os apresentadores obrigado a todos os participantes aqueles que trabalham anonimamente pelo pacto devem ser lembrados sempre quando a gente chega as coisas estão prontas tem muita gente do bastidor trabalhando e merece nossa mais alta consideração aliás porque a gente não faz nada sozinho então essa iniciativa que eu mais uma vez repito iniciada por Tilo escala pelo Barestrinho pelo Aldi pelo Lame não tem dúvida vai dar certo já está dando certo e nós temos que continuar fazer dar certo eu estava conversando com o Barestrinho agora há pouco que a gente tem que entregar uma cidade um estado um país melhor para os nossos filhos para os nossos netos se não como é que a gente vai conversar que eles fiquem aqui contem conosco contem falo em nome da aliança falo com certeza em nome da URB e a PUC e a Unicismo não nos deixam sozinhos contem conosco se acham que já se fez pouco vai se fazer muito mais e se acham que se fez muito faremos mais ainda um bom final de tarde a todos que Deus abençoe que volte todos de um grande aplauso que pode ser feito muito bem Obrigada.